Eu quero saber se você tem uma vida sexual mais ativa que a Cleo, nosso check list de sexo. Você gosta de ensaiar o texto primeiro? Dá aquela ensaiada maneira ou você é mais de improviso? Quando é um projeto mais assim, eu gosto de decorar na hora e seguir o fluxo. Qual foi a cena mais marcante pra você? O que é mais marcante? Um primeiro beijo? Você é aquela pessoa que valoriza o primeiro beijo ou fala, cara, vamos logo porque daqui a pouco corta? Nossa, me veio uma cena com o Celton agora nos Maias, que foi a última cena que a gente fez, que era maravilhoso. Era um essa de Queiroz e a gente... É um check list de sexo, tá? Ah, é um check list de sexo. Maravilhoso, um check list de sexo. Então, a gente não topou fazer essa cena. Maravilhoso. Não, é um check list de sexo, tá bom, então... Mas o seu texto, tu, você prefere dar um... o seu texto, né? Você, vamos supor, você é lá dramaturgo, por Fábio Assunção. É um textão, é um bifinho. Bom, bifinho. Olha, bifinho. Para a cena de sexo. A gente tá falando sobre sexo, Fábio. Se não vai chegar em casa depois, vai ficar bolado comigo. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu não colocaria texto. Não, mas acho que você não... O seu texto, ó, você é um dramaturgo. Certo, eu sou um dramaturgo. O seu texto é um textão... É um textão, sim. Ou é um bifinho. É um textão, pô. Ah, eu sempre soube, eu sempre achei. É um texto que não cabe no... Ah, eita, caramba. Na série. Eu tenho filha, eu tenho filha, eu tenho marido. Eu escrevo muito. Eu tenho filha. Tá. Você já deu aquele branco na hora... Que merdo, né? Já deu aquele branco na hora de coisa e a personagem não veio. Não veio. Ih, desculpa, a personagem realmente não... Já, já, já. Já. Você sabe qual é da... Tá. Não, não, eu saquei. Sacou. Não, agora eu me liguei. Não, porque eu chego em casa, fala... Acorda e fala, ih, falei que brochei de bobeira, não tinha entendido. Você, quando tá em casa, sozinho, pum. Tá. Tu curte um monólogo? Tá. Saiu meu texto. Vou sair em cartaz. Vou... Cara, eu já curti mais monólogos. Quando era mais novo, fazia mais peças. Agora monólogos, sim. Mas sempre, todo dia, dá uma ensaiadinha. Não, no texto pra ficar na conta da língua. Todo dia monólogos, sei lá, não sei. É que Rafa tem 24 horas. Monólogo é um lance, né? Quanto mais gente numa cena, tum, você gosta mais de um diálogo, já fez uma cena com mais gente? Ou uma cena com cores de duzentos figurantes? É. Não. Não, tá. Não, eu gosto de uma coisa bem intimista. Sim, fica mais à vontade. Eu saboreio melhor o texto. Isso, Fábio, caramba. Entendeu? Eu, com certeza. Eu sinto o perfume do texto. Ah, Deus. Eu... A temperatura do texto. Eu podia ter mudado a nossa história se eu tivesse feito melhor totalmente demais. Você tem... E você sente que você tem uma língua boa pra bater texto? Tenho uma língua muito boa pra bater texto. Uma língua... Uma língua muito boa. Uma língua muito boa. A galera fala assim, nossa, você tem a dicção perfeita. Que dicção, Fábio? É... Você já se engasgou ao tentar adaptar a embocadura de uma colega, assim? Já, já. Porque eu tava salivando muito e atrapalhou muito a fala. Aham. Uau, mas isso pode ser... Não era nada pra curar com remédio, não, gente? Uma... Bela, tô falando dela. Não, eu fiz uma coisa assim e resolveu. Entendi. Maravilhoso. Você já fez um Dona Flor e seus dois maridos? Não. Nunca fez o Dona Flor e seus dois maridos? Não. Melhor falar não, sempre. Quero que eu falo um negócio. Teu desenho... Na dúvida manda um não. Não, não. Eu e o Celton, não. A tua coxia... A tua coxia... É entre... Sai de gente ou não? Não, né? O cara que tava te esvaziando... Eu não gosto de ninguém me esvaziando na coxia. Exatamente, maravilhoso. Curte uma externa? É... Não. Não curte uma externa? Não. 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 Primeiro nome que eu conheço não curte uma externa. No quanto rola a cena, qual é a expectativa de quem tá atrás? Não tem coragem de perguntar isso, não, tá? Qual é a expectativa de quem tá atrás? Você prefere, por exemplo, fazer várias sketches rápidas? Tum, 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 tum. Ou fazer um vento elevou o negócio que deram 12 horas? Não. Uma boa sketch. Uma boa, esquece. É. Também não é malhação. 15 temporadas. Não é uma atividade aeróbica. Sim. Não é um... Tem o seu tempo, né? Você, então, você tá de acordo com as suas respostas? Tem coisas que você gostaria de... Tem que assinar em algum lugar?